Oi, Sagitarianos! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla e trago pra vocês, gente, uma mensagem, direcionamentos, revelações de Santa Saracali para vocês, para o mês de janeiro. Vamos descobrir o que ela tem pra falar. Signo de Sagitário, Solar e Ascendente, você guarda aquilo que tiver a ver com a sua energia que for pra você, que não for pra você, solta para o Universo. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, sim, eu posso estar falando diretamente contigo nessa leitura. É uma leitura pra muitas energias, tá, gente? Às vezes pode ser que não ressoie com todo mundo, né? E aí, então, você solta pro Universo e espera a próxima leitura, porque essa realmente não tinha nada pra você, ok? Na descrição do vídeo, o meu contato para o agendamento de consultas particulares via Instagram ou via e-mail. Gratidão, minha santa. A mulher, o jardim, o mensageiro, o urso, aliança, o homem, chicote, nossa, raposa e urso sagitariano no mesmo jogo. E a cegonha, chicote, raposa e cegonha. Bom, gente, vocês estão se iludindo aí em relação a alguém, tá, na vida amorosa. Vocês estão se iludindo. Não é a pessoa que está te iludindo. Você está iludido em relação a alguém, tá? Essa pessoa, de repente, não é o que parece ser, gente. E essa pessoa, engraçado, ela tem o poder na mão, na relação, na relação, entende? É como se ela mandasse na relação, é como se ela tivesse o controle da relação, tá? Vocês estão iludidos com essa pessoa. Bom, aqui fala que alguém observa de longe o casamento de vocês, o noivado de vocês, o namoro de vocês, enfim. Tá? Essa pessoa observa. É uma pessoa sorrateira, ela pode querer chegar de mansinho, tá? Ela percebe que a relação é boa, que a relação tem qualidade, que vocês, né, tem qualidade no relacionamento. Há uma qualidade entre vocês, na forma com que vocês se falam, se relacionam. Essa pessoa está observando de longe. Prestem atenção nas pessoas que chegam de mansinho, muito de mansinho. Né, essa pessoa é astuta. A energia não é energia boa, gente, ok? Tá bom? Bom, chega uma mensagem pra vocês aí. Vocês vão ficar sabendo de uma gravidez. Atenção, sagitarianos, serão papais. Serão papais, vai chegar uma mensagem aí falando de gravidez, tá? Vocês vão ser papais. Que bom, né, gente? Bom, né? Para outros, sejam sagitarianos, alguém chega dando uma notícia, trazendo uma novidade pra vocês. Tá, gente? Ok? Bom, vamos lá. O que mais? A torre, as estrelas, o sol, a árvore, os livros, a criança, carta, rato e chave. Bom, aqui fala de um... Vocês vão receber uma notícia, um e-mail, um zap, tá? Alguma coisa aí vocês vão receber. Vai ficar, vocês vão ficar um pouco mais isolados quando vocês receberem essa notícia. Um pouco mais fechados, tá, gente? Um pouco mais fechados. Enfim. Isso pode, de alguma forma, abalar aí... Desculpa. Isso pode, de alguma forma, mexer, abalar a saúde da relação de vocês, tá? A saúde da vida amorosa de vocês. De qualquer forma, essa questão relacionada aí a e-mail, o WhatsApp, documento, papéis, vai fazer com que vocês fiquem mais introspectivos. Bom, pra outros sagitarianos, vem aí uma notícia, tá? Que vai fazer com que vocês percebam que a relação está sólida. Vem uma notícia aí de, de repente, um apartamento. Então, o seu parceiro aí, a sua parceira, chega e fala, olha, vamos dar entrada em um apartamento, vamos alugar um apartamento, vamos, enfim, tomar uma decisão, né, pra gente ir morar junto. Se não agora, vamos dar entrada no apartamento e pra ser no futuro, enfim. Então, essa notícia que vem relacionada a esse apartamento, deixa vocês entendendo que a relação está sólida, tá? Cria-se uma raiz na relação. Bom, vai vir à tona uma questão financeira que vocês não estão sabendo, está oculta de vocês. problema financeiro, uma perda de dinheiro aí. Vocês estão protegidos pela espiritualidade, tenha fé, tenha esperança, cuidado pra não discutir, cuidado pra não ser uma briga, enfim, maior do que deve ser, tá? Mas vai vir à tona uma questão financeira aí. Bom, pra outros, fala aqui de uma questão relacionada à imaturidade, à irresponsabilidade. Pode ser que alguns de vocês estejam enfrentando na relação uma imaturidade, uma irresponsabilidade do outro, tá? E aí isso, de alguma forma, não é legal. Não é legal, vocês não estão gostando muito de estar passando por isso, tá? Pra muitos de vocês, muita alegria, muita felicidade na relação, na vida amorosa, momento de expansão, de alegria, das coisas acontecendo, de você feliz, esbanjando aí energia, a relação esbanjando energia, pra muitos de vocês, momento muito bom, tá, gente? Ok? Pra outros, novamente, se fala aqui de uma chave de um imóvel, trazendo aí muita alegria, muita felicidade, tá, gente? Pode ser que alguns de vocês achem um pouco imprudente essa questão aí desse imóvel, tá? Achem que é uma atitude um pouco inconsequente demais. De qualquer forma, vocês vão ficar felizes, tá? Vocês até acham, podem achar que é inconsequente, que é imprudente, mas, de qualquer forma, vai trazer alegria, vai trazer felicidade, vocês vão ficar felizes aí, tá bom, sagitarianos? Então, vamos lá. O que mais? Sabe aquele momento, assim, que você fala, nossa, que imprudência, depois você fala, nossa, mas que legal? É, mais ou menos isso. Vamos lá. Bom, gente. Pra quem tem uma relação de distância aí, está num momento de estabilidade emocional, né? É uma pessoa companheira, é uma pessoa amiga, né? É uma pessoa que você pode confiar, leal a você. Então, pra quem está numa relação de distância, vive um momento de estabilidade emocional aí com essa pessoa, tá bom? Mesmo aí, vocês, de repente, estando com dificuldade de se ver, existe uma estabilidade. É uma pessoa que você pode confiar. Bom, vitória, sucesso, êxito na vida amorosa, vocês iniciando um novo ciclo, com muita paz e muita tranquilidade. Então, muitos aí, sagitarianos, iniciando um novo ciclo com muita paz e muita tranquilidade, superando problemas, superando os obstáculos, tendo a vitória nas mãos aí, tá bom, gente? Ok? Vai haver uma transformação aqui na vida amorosa de vocês, tá? Vai haver uma transformação por causa de um problema, acontece alguma coisa inesperada que vão deixar vocês um pouco confusos, sem saber o que pensar. E isso que acontece inesperadamente, vocês vão levar a um susto, tá? Vão levar a um susto, porque vai ser um problema, um obstáculo pra vocês na área do amor, um problema, um obstáculo pra vocês no relacionamento, tá bom, gente? Gente, entenda uma coisa pra depois não vir aí os comentários. Ah, tem dualidade na leitura. Não tem, gente. O fato de você estar instável na relação, de você iniciar um novo ciclo de felicidade, não quer dizer que essa energia também seja pra você, de problema, de obstáculo, de você levar um susto, ficar sem saber o que pensar, tá bom, gente? São situações completamente diferentes. Isso não significa que as duas energias ou as três energias são pra você, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que o tarot traz para vocês. Vamos lá. Qual a energia aí para janeiro, para os sagitarianos? O pendurado. Bom, pendurado fala de vocês se sentindo em sacrifício aí pela relação, pelo outro, sentindo que vocês abrem mão das coisas pra que a relação dê certo, sentindo que vocês abrem mão de algumas coisas pelo outro, pela felicidade do outro, tá? Então, o enforcado fala disso. O enforcado fala de sentindo em sacrifício das coisas estarem estagnadas. Muitos de vocês achando que tá estagnado, que nada acontece, tá? Uma certa acomodação na relação. Cuidado só pra não se fazer de vítima, tá bom, vegetarianos? Prestem bastante atenção em relação a isso. Pode ser que muitos de vocês, na realidade, estejam acomodados na relação. Vamos ver aqui o oráculo, anjos do romance, o que a gente conta para os sagitarianos. Eu amo esse oráculo. Anjos. Sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais, vale a pena explorá-los. Acredite. O tempo divino está agindo, está trabalhando a seu favor na sua vida amorosa. Acredite, gente. Espere, confie no tempo divino, tá? O que mais? Relações passadas. Sim, essa é uma relação de outra vida. Vocês se conheceram antes. Vocês se conheceram em outras vidas. Vamos pegar um caderninho aqui pra falar direitinho o que tá escrito aí, né? Pra depois não ter erro. Relacionamento de vidas passadas. Vocês se conheceram antes, tá? Então, pra quem acredita em vidas passadas, sim. Vocês se conheceram em outras vidas. Pode até, de repente, ter sido em mais de uma vida, ok? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que Santa Sara Kali derrame todas as bênçãos sobre vocês, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.